E a menino com brilho no sol Na menina dos olhos sorri e estende a mão Entregando o seu coração E eu entrego o meu coração E eu entro na roda E canto as antigas cantigas de amigo e irmão As canções de amanhecer Lumiaram a escuridão E é como se eu despertasse de um som Que não me deixou viver E a vida explodisse em meu peito Com as cores que eu não sonhei E é como se eu descobrisse Que a força esteve o tempo todo em mim E é como se então de repente Eu chegasse ao fundo do fim De volta ao começo De volta ao começo De volta ao começo Seja sempre seu risco Seja sempre seu risco De uma criança Seja sempre seu risco Seja sempre seu risco De uma criança Seja sempre seu risco Seja sempre seu risco Com a criança Seja sempre seu risco